Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo no Omanfall Flat, esse joguinho de massinhas incríveis, ae! Estamos de volta! E galera, hoje... Eita! Tô bem, tô bem. Faleceu? Não, tô bem, tô bem, tô bem. Ah, sim. E hoje a gente tá aqui, galera, pra fazer o level Steam, esse level aqui, maneiro aqui, onde tem vários quebra-cabeça... Bom, todo level tem quebra-cabeça, né? E a gente já vai começar aqui, levar essa bagaça pra lá, mas o pirata não quer deixar eu fazer o bagulho, olha lá. Qual foi? Dá uma porrada nele. Vamos terminar essa série aqui, o pirata maluco e o DJ loucão. Pois é, então vocês deixam o like aí, ajuda aí nessa série aí que já estamos terminando, hein? Esse aqui é o penúltimo level, cara. Aí, rapaz, eu ia atravessar, mas aí o cara tinha que me atrapalhar ali, mas ok. Ô, car... Caramba! Foi igual, foi igual. Caramba, querendo atravessar aqui o bagulho. Vamos lá. Sem rolar, vamos tentar fazer o possível ali pra gente... Pra gente passar isso aqui voando, porque é mentira. Bora lá, bora lá. Ah, vou do game. Já temos um save ali. Até aqui, até aqui é ok, galera. A gente sabe o que tem que fazer, ó. Barrilzinho caindo. Caiu pro lado de lá. Caiu pro lado de lá, mas não tem problema. Vem outro. Vem outro. Sai da frente. Sai da frente. Eita, cacete. Olha só. Beleza, ó. Só subir ali. Vamos lá, então. Vamos lá fazer esse bagulho. Eu vou fazer o quê? Aqui é o seguinte. Eu vou deixar esse bagulho aqui. Aqui na porta, aqui. Pra ficar mais fácil. Essa alavanca, acho que não adianta puxar ela, não. Porque depois ela volta sozinha, né? Já tô aqui, meu negócio. Você já tá aí, cara? Então vai lá, conecta o tubo lá já, hein? Já já eu tô chegando aí. Ai! Vou tirar o tubo daqui. Ai! Ai, fiz uma bagunça aqui, mas ok. Não, não tira, não, não tira não. Abre a porta primeiro. Tira não. É verdade, é verdade. Isso, o tubo tá aqui, ó. Até por isso que eu não atravessei, porque eu sou esperto. Eu tirei o tubo. Pera aí que eu vou ter que arrumar. Ah, cacete, só. Tô aqui esperando aqui, com a entrega na mão. Pera aí. Pera aí. Quero nem imaginar o que que tá acontecendo do outro lado. Belezinha. Bom dia, bom dia. Pode deixar aí mesmo, moço. Deixa eu pôr aqui. Agora tem que pegar aqui. É só arrancar esse daí. Eu vou ficar do lado de fora, eu vou ficar do lado de fora. Tu conecta aí. Eu vou ficar aqui, porque a porta aqui já vai abrir, hein? Aí tu vai ter que atravessar ali sozinho. Beleza. É só tu voltar onde você passou, pô? Aí. Vai esperar aqui. É, oi. Só pular aí. Passa aí por cima do cano, porque o personagem costuma... Aí, já passou. De cano. De cano. Ok. Agora aqui a gente precisa... Aqui, ó. Aqui, ó. A gente precisa derrubar... Tá vendo aquele cano ali azul, ó? Olha aqui. Olha pra gente que tá apontando. Como é que você quebrou esse cano aqui, Felipe? Não, não tá quebrado. Foi desconectado. Ali, ó. Tá vendo ali em cima? Olha lá, ó. Tá vendo ali em cima? Tô vendo, tô vendo. Então, ali em cima... Ô, cacete. Ali em cima, ali, então. A gente tem que derrubar essa bagaça aqui. Pra ele poder bater lá e derrubar aquilo. Mas aí tem que descer ele ali, eu não sei. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver o que tem que ser. Peraí, você tá falando pra mim um bagulho que você nem sabe. Não, cara. Mas então, tem que jogar esse barril aqui. Jogar esse barril lá embaixo. Aqui o negócio ali vai mover, né? Vai mover ali. E vai empurrar. Só que aqui, eu não sei se ele vai funcionar, Perfe... Ah... Pois é, temos várias questões aqui, hein? Várias questões. Tu já tá em cima? Derrubou o bagulho. E eu acho que não vai funcionar de primeira isso aqui, hein? Não vai funcionar. Caiu. Mas não tem problema. Não tem problema. O barril tá vindo. O barril tá vindo. Não tem problema. Acho que eu vou só andar um pouquinho aqui pra... Pra ver se... Sai da frente, sai da frente. Vou andar um pouquinho aqui. É, o bagulho... Ah, acho que tem que balançar ele, pô. Eu já não entendi mais nada. Essa parte aí. Vou tentar escalar isso aqui. O cano azul pra gente emendar lá em cima. É, ui. Aê, ó. Aê, o cara manja. Aê, hein. Eu não sabia o que tava acontecendo. Vamos lá, vamos lá. Eu só tinha que ir derrubar alguma coisa, eu não sabia o quê. Vamos lá. Tu subiu ali sem saber de nada, então. Aham. Oh, meu Deus do céu. Eu subi porque eu sou macaco. Bem, temos pressão. Ah, agora é. Tem que ir aqui. Ok. Eu acho que tem que puxar isso aqui. Aí, aí, aí. Aqui deu. Vamos ver. Acho que deu. Deu, 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 deu. Boa, boa. Aí, bacana. Bacana. Meu boneco ainda tá meio bugadinho, mas tudo bem. Aí, aí, chegou. Beleza. Tô aqui. Tô aqui. Já vemos aqui algumas coisas aqui. Tem uns bagulho aqui de pressão. Deixa eu ver como é que funciona. Eu vi que tem como abrir aqui, ó. Ah, eu não enxerguei isso. Tu acredita? Tem que pôr fogo aí. Tem que pôr fogo. É uma fornalha? Não, não. Fogo tem lá, ó. Fogo tem lá, ó. Tá vendo lá, ó? Olha lá, ó. Fogo tem lá no fundo. Vou pular nisso aqui. Pula aí. Uou! Caralho! Caraca! Que top, hein? Tem um lugar ali pra pular. Aqui, ó. Aqui. Ah, não acredito que tu vai, tu vai conseguir subir aí. Qualquer coisa, eu te puxo também. Ai, não deu. Opa! Opa! Percureira é aqui mesmo. Bem, eu não sei se tinha que vir aqui, porque tem fogo aqui. Será que eu morro? Não, não morro se eu ficar aqui, ó. Parece que não. Oh, droga. Vou ter que me matar de novo. Ah, você tá bom, sai. Ah, tá bom, sai. Olha isso, olha isso. Agora eu já sei. Ah, tá bom, sai. Sabe o que é isso aqui? Vão ter que levar a tocha. Pode deixar aí, deixa aí, que vai ser top. Deixa aí, vai ser top aí. Vão ter que levar a tocha. Acender o foguinho ali, ó. E levar a tocha. Pera aí, eu vou subir aqui. Pra eu conseguir acender essa tocha aqui, ó. Será que é isso mesmo? Tomara que seja, hein. Tu não quer pegar uma madeira ali também, fazer uma tocha? Pega uma madeira aí pra você fazer uma tocha, é. Pega uma madeira ali, porra. Deixa eu fazer aqui. Aí, ó. Aí, ó. Vamos ver se a gente consegue levar, né. Será que ela tem um tempo pra ela apagar? Deixa eu passar aqui. Não sei. Bem, cheguei aqui do outro lado, hein. Cheguei aqui. Tá vindo, tá vindo? Anda aí que eu vou colocar a minha ali dentro, ali, ó. Ô, louco, só cheguei aqui. Pode jogar lá também, pô. Tu fez o bagulho aí e não vai jogar lá dentro? Aí, ó. Pode fechar a portinha. Tem que fechar. Pode fechar. Aí, agora tem... Fecha aí, direita, rapaz. Aí. Agora tem pressão lá, ó. A porta abriu. Lá do outro lado. Mas e agora? Como é que vai passar? Tu vai fazer aquele esquema? Ah, que top, hein. Top demais. Ai, top. Eu sou bravo demais. Brabo do game. Isso aí. Foi, é. Olha, vamos ver aqui qual... Já temos uma madeirinha aqui. Ok. Não, não, pera, pera. Deixa eu, deixa eu. Ihuuu. Olha aí, rapaz. É, não é só tu que é o brabo do game. Bem, parece que a gente precisa de um tambor aqui. A gente tem que atravessar essa madeira aqui, será? Pode ser. A gente vai precisar do tambor. Ah, a gente vai precisar do tambor pra subir ali. Peraí, foi o que eu falei. Deixa eu já puxar ela pra cá. Aí, ó. Peraí, deixa eu... Tu vai agora? Tu vai? Fica de olho, fica de olho. Boa, tu mandou ela rasinha ali, ó. Aí sim. Eita! Eita, sentiu, né? Sentiu o baque aí, né? A madeira tá quase caindo. Nossa, a madeira até afundou aqui no chão. Afundou, mano. Olha lá, olha lá. Ah, não, não, não. Tu puxou o barril. Tu puxou o barril. Puxei. Não, é a impressão sua. Eu buguei. Você viu isso? Eu dei uma bugadinha ali e consegui subir. Caraca, deu save, deu save. Ó, tem uma porta aqui. Olha, agora tem cano sobrando, cara. Ah, eu me ferrei. Vou me matar aqui. Agora tem cano sobrando aqui, ó. Tem só que subir ali e derrubar eles, eu acho. A madeira me bugou. Eita. Olha, complicou aqui um tiquinho, tá? Mas... Cai aqui no cano que você quebrou. Não, não quebrei nada, rapaz. Nem vem com essa. Tá, já vi aqui alguma coisa aqui. Eu acho que é isso aqui, hein? Ó, tu caiu aí do outro lado. A gente precisa dos canos que estão lá fora, cara. Quer saber? Deixa eu arrancar essa bosta aqui. Deixa eu arrancar essa bodega. Ok, então parece que você tem uma solução. Tenho. Mas não é só virar aqui, ó? É só virar, olha. Exatamente. Ah, será que é isso, cara? Peraí. Não, vai lá. Hum, tá ok. Começou a sair o vapor ali. Abriu aqui. É aí que era pra abrir? Era. Ah, tá ok. E abriu o portão aí também, abriu o portão aqui também. Aí, abriu o portão, rapaz. Eu não vi... Ah, voou a tampa aqui, ó. E eu não vi. Era tão simples, mano. E a gente ficou... Caramba. Então tá ok. Então tá ok. Parece que agora o que a gente precisa aqui, né? É isso. A tampa é pra voar ali, então. Caraca. Boa. Não gostei. Boa. Eita, eita. Pega aí que eu vou pegar o outro. Ó, caiu tua tampa aí, Felipe. Não, não tem tampa minha caindo, não. Será? Quer ver? Vamos ver. Tá, agora é montar essa parte aqui. É. Ó, na verdade, deixa eu ver bem. Talvez precise do Zé ali, ou não, né? Tá, coloca esse aí. Assim mesmo, assim. Assim. Aí, consegui também. Consegui. Será que é agora? Vamos ver. Olha aí. Aí foi. Aí. Aí, caramba. É, caraca. Dez horas depois. Ah, não. Mais cano, não, velho. Mais cano. Nossa. Cara, tá de brincadeira. Tá ok. Vamos ver aqui. O que tem pra fazer aqui. Ah, tem um cano ali, ó. Tem um cano. Epa, epa. Chegar aqui é beleza. A questão agora é só... Por que tu tá com essa mão ali, sendo que eu não tô segurando? Tá, beleza, ó. Aqui, ó. Tô segurando o bagulho. Tenta pular. Mas aí teria que trazer ele mais pra cá, ó. Não, 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 não. Eu já entendi, eu já entendi. É outra coisa. Sobe aí nas madeiras. Pó, vim. Sobe nas madeiras. É tu que vai levar esse... Tu que vai levar esse cano. Meu, ó. Sobe aí. Tu vem e eu te entrego ele aqui, ó. É isso mesmo. Porque não dá pra pular com ele, você entendeu? Chegar aqui na beiradinha aqui, ó. Segura... Pera. Tá perto aí? Tô chegando, que bagulho tá balançando. Peguei. Não, você vai me derrubar. Me fala que não caiu. Não, peguei. Me fala que não caiu. Segurou, beleza. Tá bom, então. Ai. Só vem. É difícil aqui. Vem na calma, vem na calma. Isso aí. Consegui. Boa. Vou tirar esse aqui. Não, bom que esse aí tá no jeito de guardar já. Aê, ligou, hein. Ligou. Agora? Deixa eu ver o que... Eu vou subir por aqui por onde eu subi, que é mais... Eu já fiz o que... Tá, mas eu vou subir aqui. Eu não sei o que vai acontecer, tá? Mas então eu vou subir nas madeirinhas ali, ó. Então sobe aí. Vou segurar e calma aí. Calma aí que eu vou segurar em algum lugar aqui. Beleza. Tô seguro. Eu derrubei minha rampa aqui, então... Se eu cair daqui, fudeu. Melhor não cair, então. Ah, tu pode me levar lá pro outro lado lá, eu acho que é isso, hein. Tem esse meizinho aqui, dos barris aqui. Ah, deixa eu ver. Me manda... Deixa eu ver. É, pra cá. Pra cá que é o final, é isso mesmo. Pra cá, isso aí, ó. Isso aí mesmo. Isso aí. Deus save, é isso aqui mesmo. Bem, tem mais cano aqui, só pra... Ah, mas o daqui acho que tá tudo aqui, vai ser fácil de resolver. Tá chegando. Ok. Aí, aí, aí. Caralho. Boa, boa. Peguei, peguei. Topster. Beleza, ó. Tem agora, qual que vai ter ligar? Porque eu acho que não dá pra ligar as duas juntas. Não, não dá, mas... Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá fumegando. Calma aí, calma aí. Deixa eu tirar esse daqui. Tira esse daqui. Aí, ó. Boa, boa. Aqui, o que acontece? Deve ter outro cano por aqui, não. É o seguinte. Acho que é isso aqui, ó. Não sei não. Deixa eu ver aqui. Tá gigante. Aconteceu alguma coisa? Tá beleza, tá gigante. É isso, vamos tentar aqui na roda gigante. Será que eu consigo subir aqui? Vai. Vai. Não, ok. Vai. Ah, mano, mas a visão aqui é um pouco ruim, tá? Pra eu conseguir. Ah, consegui subir, consegui. Achei um X aqui. Vai dar pra ligar aí, beleza. Pode desligar o bagulho aí. Pode desligar o bagulho. Eita, tu tá aqui? Eita! Caraca. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É assim, ó. Deixa eu ir certinho. É aqui. Aqui, assim, ó. Aqui, assim. É isso mesmo. É assim mesmo. Aí. E agora? E agora? Bem. E agora? Agora o bagulho... Não tá veloz pra caramba, rapaz. Me arremessou. Eita! Acho que tem que cair lá agora. Acho que era pra cair no meio ali. Eu acho. Calma. Calma aí. Eita! Bem, Filipinas. É só cair aqui agora. Cai onde? Aqui, aqui, aqui. Aí no meio aí. Calma aí, pô. Calma aí. Vem, 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 vem. Pera aí. Eita! Aê! Caraca! Acabou? Acabou? Acabou! Aê! Então é isso aí, galera. Esse foi mais um level aqui do Human Fall Flat. Esse foi o level Steam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixa o like. E não esquece também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Falou! E até o próximo vídeo. E até o próximo level, que vai ser aí na neve. E até o próximo vídeo.